Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Guia 2, eu sou o Marcos e no vídeo de hoje a gente vai te mostrar uma novidade do Burger King que está desafiando um clássico do McDonald's. A gente está aqui no Buriti Shopping, já pegamos o nosso BK original e também o quarteirão porque o Burger King disse que o novo sanduíche deles arrasa quarteirões. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de já deixar o seu like, compartilhar para todos os seus amigos e agora bora lá! Na última semana, não sei se vocês viram, o Burger King lançou o BK original e ele aposta em uma receita mais clássica e também nos ingredientes bem clássicos de hambúrguer, já vou te mostrar em detalhes. E uma coisa que eles enfatizam muito na comunicação é que a carne é mais alta. Todos os fast foods tem a carne assim bem baixinha e a gente quer ver isso na prática e ver se esse sanduíche é melhor do que o quarteirão que eles ficam assim batendo muito na tecla, nas propagandas. Já tem duas pessoas me olhando, peraí que eu tô com vergonha. Já estamos aqui com o nosso combo do BK original, o valor dele foi R$29,90 o combo e R$25,90 só o sanduíche e está aqui os três. Ele vem aqui nessa embalagem de Whopper, bem tradicional no papel mesmo, acompanha batata média e um refil de refrigerante. De cara, a gente achou ele um pouquinho caro porque por R$29,90 o sanduíche parece bem pequeno. A gente costuma pedir no Burger King sempre com cupom e esse BK original não tem cupom dele no aplicativo. Quando a gente pede o Whopper, por exemplo, o valor é R$25,90 com o cupom e o que a gente mais gosta é o Whopper Furioso que custa R$32,90. E eles são bem maiores, quem já comeu Whopper sabe que o pão, a carne é bem maior do que esse aqui do BK original. Os ingredientes do BK original são pão brioche, duas fatias de queijo, a cebola salteada, a carne alta de 120 gramas, aqui dá pra ver que ela é um pouquinho mais alta mesmo, e a maionese temperada. Se eu tiro ele da embalagem, ele realmente é bem pequenininho. Lembra aqueles sanduíches mais baratos do Burger King mesmo de R$13,90? Tipo o Big King, o cheeseburger com queijo, esses assim são mais ou menos desse tamanho. Dá pra ver que o pão é diferente, porque ele é bem macio e a carne realmente é alta, pelo menos isso é descumprido. E agora que a gente já viu como ele é, é hora de provar. Ele parece bem macio, então acho que ele vai ser bem gostoso. Gente, o BK original surpreendeu. Eu achava que ele seria gostoso, porque ele é mais simples, mas ele é muito bom. Ele é super suculento. O pão, ele é muito macio. A gente aperta assim, ele fica bem macio. Nessa maionese temperada tem alguma coisa que lembra churrasco, lembra o molho do Big Taste. Lembra que tem alguma coisa de fumaça nessa maionese. A cebola, ela não parece só chapeada, como eles dizem, né? Ela parece uma cebola caramelizada, porque ela tá muito macia e bem doce. E a carne ser mais alta, em alguns pontos ela tá rosada aqui. Muito suculenta, muito gostoso mesmo. E agora a gente vai pro hambúrguer que o BK original desafiou. Eu tô aqui com um quarteirão com queijo, o valor dele é R$26,80 no combo. Esse sim, tem cupom, a gente pediu no cupom. E ele já tem essa aparência aqui, bem McDonald's mesmo. O pão dele é com gergelim. Ele também tem ketchup, mostarda, picles, cebola, duas fatias de cheddar e o hambúrguer que eles falam que é 100% bovino. Agora a gente vai provar e vai te contar qual é o melhor. Antes de provar, eu tenho que te dizer que esse quarteirão com queijo também é caro. O valor dele é R$26,80 no combo com cupom. Ele é mais caro que o Big Mac, que é R$24,90 no cupom. E que o McTicken, que é R$22,80 no cupom. O meu favorito do McDonald's é o Big Taste. Ele tá pra lá dos R$33,00. Então esses que eu disse estão compensando mais. Uma outra coisa é que eu acho que a carne aqui do quarteirão com queijo deve ter a mesma gramatura do BK original. Porque ela passa do pão e o pão é um pouquinho maior. E claramente o pão do McDonald's não é tão gostoso quanto o do Burger King. Mas só provando pra gente saber e é isso que a gente vai fazer agora. Sobre o quarteirão com queijo, a gente achou ele um pouquinho seco. O pão tava seco, a carne tava seca e ele não tem molho. Quando a gente come ele, parece muito com o Cheeseburger. Quando a gente fez o vídeo do mais caro, do mais barato do McDonald's. A gente comeu esse Cheeseburger e parece muito, eu acho que principalmente pelo ketchup e pela mostarda. Se você não viu esse vídeo, clica aqui e vai ver. E agora chegou a hora da gente comparar o BK original com o quarteirão com queijo pra ver quem se deu melhor nessa. Vamos pra conclusão. Comparando o BK original e o quarteirão com queijo. Primeiro, o BK original tem um pão muito melhor. A carne ser alta deixa ele muito mais suplente e mais gostoso. E o molho do Burger King, nesse caso, fez muita diferença. Como o quarteirão, ele parece muito com o Cheeseburger, pelo preço, compensa muito mais você comprar dois Cheeseburgers. Porque eles são bem pequenininhos. E com medo que ia pagar o valor cheio do quarteirão, que é bem caro. Mas ainda assim, eu acho que o BK original não vale tanto a pena. Porque por R$29,90, você encontra opções assim tão gostosas quanto no Burger King. O que eu achei o preço dele um pouquinho caro. Acho que daqui uns dois, três meses ele entra no cupom e eu acho que vai valer mais a pena. E com isso, a nossa segunda batalha entre o Burger King e o McDonald's acaba de empatar. A gente fez um vídeo comparando a sobremesa dos dois, o McFlurry e o BK Mix. E o McDonald's ganhou, então você pode clicar aqui pra assistir esse vídeo e ver todos os detalhes. E dessa vez, o Burger King ganhou do McDonald's. Mas a gente tem que falar uma coisa muito importante aqui nesse vídeo. O McDonald's, geralmente, a sua experiência vai ser muito padronizada. Então, qualquer restaurante que você vai, o quarteirão com queijo vai ser desse jeito que a gente pediu aqui. Com a hora vai ter um pouquinho mais de molho, mas a diferença é muito pequena. Agora, o Burger King, ele muda muito de restaurante pra restaurante. Aqui no Buriti Shopping, a experiência geralmente é boa, mas a gente já teve experiências ruins no Burger King. Então, pode ser que você experimente esse BK original em outros e não goste tanto quanto a gente gostou dele aqui. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rapidinho aí, mostrando mais uma novidade. Tem muita coisa legal chegando em Goiânia. A gente já tá preparando mais vídeos. Então, se você gosta, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Manda esse vídeo pros seus amigos. Compartilhe no WhatsApp. Olha se você tem inscrito aqui no canal e já deixa o seu like. Semana que vem eu te espero com outro vídeo muito legal. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.